Boa tarde, meu nome é Renato Oi, meu nome é Daniela E ele é o Miguel E aqui tá o Miguel Nós estamos realizando esse vídeo pra agradecer muito as meninas da Apto Atendimento das fisioterapeutas e também a Juliana da FisioVital por ter disponibilizado o Teratog pra gente O Miguel, ele tem uma síndrome rara chamada de Prader-Ville e ele as gurias perceberam uma pequena escoliosezinha dele na coluna e nos indicaram a utilizar o Teratog Meu nome é Gabriela, sou fisioterapeuta e atendo o paciente Miguel Vê o quanto uma empresa é séria e o quanto uma empresa acredita no trabalho que a FisioVital sabendo da história do Miguel nos doou um Teratog correspondente à idade dele pra que a gente pudesse testar sabendo da história e acreditando no nosso trabalho então a FisioVital fez um trabalho fantástico só de permitir que a gente pudesse levar o nosso trabalho adiante esse Teratog chegou nós começamos a usar com o Miguel e a gente começou a observar mudanças de postura imediatas qualidade de posição do ombro qualidade do sentar melhora na manutenção da postura em ortostase melhora na distribuição de peso o engatinhar ficou mais rápido mais eficiente com melhor posição de ombro sem protusão de ombro que é o que ele tinha muito qualificou assim nem tem o que se dizer o Miguel é uma criança sem Teratog e outra totalmente diferente com melhor qualidade com Teratog favoreceu muito a nossa Fisio propiciou que a gente avançasse em algumas coisas com o Miguel e que a gente visse a diferença na hora literalmente na hora que tu coloca o colete no paciente isso acaba sendo muito bacana que nos dá a ideia para outros pacientes para uso futuro para que a gente consiga adaptar melhor qualificar o nosso atendimento e não só isso quando a Fisio vai embora quando a Fisio sai o paciente continua tendo o estímulo postural adequado posicionamento de ombro nas suas atividades cotidianas nas suas atividades diárias para quando ele estiver brincando ele também tem um estímulo e isso é muito bacana porque depois a gente tem um reflexo nas próximas sessões de Fisio que a gente já vê evolução rápida uma evolução melhor então eu só tenho a elogiar tanto o colete como a atitude da Fisio Vital de ter nos doado sensibilizado e acreditado no nosso trabalho e dizer para vocês que sim que eu indico o Teratog acho que tem benefício para o paciente é um ótimo complemento da nossa terapia e eu só tenho só trouxe benefícios eu sou a Cássia meu nome é Bruna nós somos da Apta Home Care uma empresa aqui do Rio Grande do Sul com essa veste agora o nosso paciente ele já ficou mais seguro e ele já está querendo dar os primeiros passos já está conseguindo adquirir equilíbrio fazer outras posturas que ele não conseguia antes e agora ele está cada vez evoluindo melhor a função das físios e do Teratog ele teve um salto muito grande a gente achava até que ele não iria engatinhar e ele agora já está engatinhando ele está com mais firmeza e a postura dele em relação ao Teratog melhorou muito ele fica mais ele fica com a coluna bem mais reta a gente vê também quando ele não está com Teratog ele já não fica também sozinho com a coluna assim para frente ele fica mais retinho então a gente só vem agradecer muito a gente vai ser grata eternamente por essa ajuda e parabenizar a Juliana por essa por este essa gentileza de nos doar o Teratog e dizer que que ela tenha muito sucesso na física e tal e enfim continuar ajudando muitas pessoas porque isso é importante da vida da gente e foi muito mais importante da vida do que ela e aí e aí Legenda Adriana Zanotto